Fala galera do tubulizinho aqui com o meu vídeo pra vocês, peraí Bom galera, tá vendo aqui meus vídeos do meu amigo né, do King Crazy E bom galera, tem um cara dizendo que ele tá se passando por mim, o Jackson Mestre galera Comprei uma nova skin, subi os 6 mil troféus aqui no Brustace E aí galera, eu vou provar como eu sou o verdadeiro Jackson Mestre Eu vou vir aqui em social, meu clube né, Gladiadores BR Dá tempo de entrar, você precisa ter mais 4.500 troféus Então galera, aqui eu tô à disposição Aqui galera, tá aqui ó, aqui meus amigos né, tá aqui ó Mostrar aqui galera, meu amigo ó, o King Crazy Aqui ó galera, o King Crazy Eles tem um canal no Youtube né, é só lá Mas pra vocês tem que botar King Crazy, tá ali o nome dele ali em cima E botar um H, ou não, botar um Botar um O J Um Um Y e um T, maiúsculo Os dois, 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 mais, coisas juntas Bota testando o link Aí bota, aí clica no primeiro vídeo Vocês vão vendo, estão caras passando por mim aqui No Youtube do meu amigo No canal do meu amigo né Então galera Comprei até uma nova skin aqui como eu Economizei 30 gemas Agora eu tô com 7 E bom galera, tá aqui ó, meus browsers né E até a pipe Foi difícil Foi difícil, viu no canal Eu fiquei, mano do céu Que era ó O cult O cult rocker eu comprei Boas pessoas não conheci o jogo Mas se vocês quiserem me seguir né Se vocês forem novos, galera Eu acho que você não vai conseguir entrar no meu clube né Que é 4.500 troféus galera Galera, eu vou mostrar aqui o Vasco ó Você tem que subir troféus a partida Primeiro modo que você vai jogar o Pique Gema E aí depois você vai bloqueando os mapas Eu vou ensinar vocês como jogar de Shed galera Pois é, o primeiro browser que você ganha Vou ensinar alguns browsers galera Que você tem que saber usar né Você ganhar um novo né Ela tá com uma trampa de partida né Ela tá com qualquer coisa de bandida Mas eu confio que eu nunca falo meu nome Que essa cidade eu ia me semarro aqui Que legal tá aqui ó Se eu bater, eu preciso tirar pra comprar caixa de óleo O dano vai ser maior Porque se você comprar muito longe, olha o dano É muito ruim então Opa Rolando essa caixa né Tá, livre lá Essa caixa é ae E se o inimigo chegar muito perto de você Você pode usar fazer a mesma coisa com ele Que ele fez com a caixa Olha aí galera, viu Eu quase morri agora Opa, ali tem um rito dourado Atira, galera Também atira nos mapas Que senão pode ter alguém escondido preparado pra dar o bota Vai ter o tutorialzinho do jogo Não se preocupa não Eu não sei se não é assim né Ele é o primeiro de Starfall Que é o poder mais Mais importante de um Brawler Star-pawee Ok galera, vamos ficar longe daqui Você vê se um Brawler tem Starfall Você tem que olhar debaixo dele né Que é essas coisas em verde aqui E se tiver uma caveirinha galera Se tiver um Brawler Se tiver um Brawler Se tiver um Brawler Se tiver um Brawler Porque ele já tá com Starfall Você tá ganhando a partida nesse preset E galera, esse mato aqui galera Os mato... O... 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 Perdi Ok, um pouquinho do lugar Será que eu tive que pegar do outro lugar? Ta ai ó Meio personagem cheiro, você precisa chegar muito bem perto das caixas E até perto dos inimigos, mas não vai pra cima deles Se você estiver com pouca vida, você se ferrou Vou apresentar aqui os Brawlers Ta ai ó Ler tudo, não só na pausa Ler né que eu não comprei isso Um dos melhores Brawlers que eu gosto galera É o corpo Opa, meu filho ta me convidando Desculpa ai cara, mas eu vou ter que recusar E esse skin aqui é a mais irada dele É trezentas gemas Nossa, isso é louco Eu tenho uns Brawlers aqui galera Que eu não uso muito Um pouco galera Algumas pessoas confundem a ult dele Como se fosse Aqui eu vou evoluir o nível né 7 As pessoas confundem a ult dele né Que é o ataque do Brawlers A ult dele né Simplesmente cura os seus amigos Então algumas pessoas confundem Como se der esse dano Mas só cura ele e os amigos dele Vou jogar até uma partida aqui com ele galera Um roubo Espero que eu ganhe agora Espero que eu ganhe agora Júlia galera Beleza mano Vamos aqui, beleza mano Então beleza mano Vamos aqui Matar esse aqui Beleza mano O cara tinha que encurralar as vezes galera Mas isso é ruim de mim Quando ficaram aqui com o ralo Olha ó Aquele barro ali ó Ok, eu não vou usar nele né Ainda Porque a vida dele já tá segurando Torta 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 Olha ó Olha ó Olha ó Se veja né Por um pouquinho da vida dele né Olha só o problema galera Isso é o primo Jota Calde Carregado né O primo é esse dele galera Que ele Ele dá um super salto nos inimigos galera Que legal Isso, vamos tacar Vamos tacar Vamos tacar e vamos encher essa ult aqui de música Isso mano Esse é o primo em que precisa me agradecer galera Ai mano, ai mano, ai mano Beleza mano, beleza Beleza mano Beleza mano Vamos para cima daquela Jessie ali né Que Jessie, para Sorry noob Engraçado coach Mano Mano, deixa de ser imbecil cara O cara é imbecil demais galera Mas vou curar ele Enche o copo dele Uhuuu Galera, esse cara ele vizhou mano Que imitada galera Esse cara simplesmente comentou uma imitada galera Da aquela girada né Olha que esse ta rindo da cara do inimigo E ganhamos de pouco O cara foi o crack véi Meu Deus Todo kit O cara foi o crack mas não eu Cinco troféis Beleza mano Então bora aqui escolher um Braille Beleza mano Que é um Car galera que é um novo Braille Ele bloqueei ele Um dias atrás Beleza mano O Piper né Que é o do outro também Beleza Mano O Leon que é um lendário ótimo Beleza mano Que ele fica imbecil Beleza Ele também é bom no roubo Já no futebol eu não sei né Você pode até virar os personagens Esse daqui é uma forma interessante galera Você pode virar os personagens Pra você ver o que tem galera O que que tem atrás deles Tipo Olha aqui eu vou girar a tara galera As cartas delas são brancas galera Mas quando ela usa Tem cor Isso aqui é o mais interessante galera De você girar O car né Pra quem não sabe ele tem uma história né De que o pai dele é o Dano Mike O avô dele Não sei porque galera De onde é que esse cara Tira a teoria O Frank né Queria muito comprar esse skin O Frank das Cabanhas Ele segurou um osso de dinossauro Só que ele tá até barba velho Barba bicho Ele também queria o Spike né Que o Leon agora virou um lixinho As atualizações de Natal ali Era muito abelão Vou dar uma testada aqui pra Com ele pra vocês verem Fica indesível galera Ninguém consegue ver ele Só que você chega muito perto do inimigo E alguns de perto também Opa Não esquece que isso daqui tá Com o verso galera Eu não posso agarrar mais Eu tomei Ok Ok Se você tiver pedido de Pandora Eu acho que a gente vai pedir pra lá Aponta uma furadora Uma ótima Uma ótima furadora Tô com me Se você tiver pedido de Pandora E aqui Se você chegar com uma furadora Eu tô com me Eu tô com me Eu tô com me Eu tô com me Duas vezes Você tem que fazer Eu tô com a fuga Doas vezes É não é eu, dá pelo anjinho mais. Filha da pinta. Filha da pinta. Filha da pinta. Filha da pinta. Pessoa lá no clube Vocês nunca vão conseguir entrar Porque se vocês forem iniciantes O Leon O Leonzinho Que é a coisa mais interessante do vídeo A Piper A Piper foi muito ruim Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e fui Tchau